É o Dér é 15, é é o Dér, agora é o Dér quero 15 É o Dér é 15, é é o Dér, agora é o Dér quero 15 É o Dér, é o Dér, é o Dér Eu quero ver o paraíteiro entrar na onda do 15 Eu quero ver o paraíteiro entrar na onda do 15 Governador presente, cuidando da gente, tá na veia, tá na alma, tá no coração Governador presente, cuidando da gente, eu voto 15, eu quero é o Dér, é 15 É o Dér é 15, é é o Dér, agora é o Dér, agora é o Dér quero 15 É o Dér é 15, é é o Dér, agora é o Dér, agora é o Dér quero 15 É 15, é 15, é 15 pra mudar, governador é o Dér, é 15 pro parar É 15, é 15, é 15 pra mudar, agora é o Dér, governador é o Dér, é 15, é 15 pra mudar Governador é o Dér, é 15 pro parar, é 15, é 15, é 15 pra mudar Eu voto 15, eu sou Helder Helder é 15, é Helder Eu voto Helder, agora é 15 Helder é 15, é Helder Eu voto Helder, agora é 15 Helder é 15, é Helder Eu voto Helder, agora é 15 Helder, agora é 15 Agora é Helder, eu quero 15 Eu voto Helder, agora é 15 Eu quero ver o Pará inteiro entrar na onda do 15 Agora é Helder, eu quero 15 Eu quero ver o Pará inteiro entrar na onda do 15 Governador presente, cuidando da gente Tá na veia, tá na alma, tá no coração Governador presente, cuidando da gente Eu voto 15, eu quero Helder, é 15 Helder, é 15, é Helder Agora é Helder, eu quero 15 É Helder, é 15, é Helder Agora é Helder, eu quero 15 É 15, é 15, é 15 pra mudar Governador é Helder, é 15 pro Pará É 15, é 15, é 15 pra mudar Agora é Helder, governador É 15, é 15, é 15 pra mudar Governador é Helder, é 15 pro Pará É 15, é 15, é 15 pra mudar Eu voto 15, eu sou Helder Helder, é 15, é Helder Helder, é quinze Helder, é quinze Helder, quinze Obrigado.